DJ TF É o DJ TF É o brabo da putaria Toma jantada, jantada safada Toma jantada, jantada na buca Toma jantada, jantada safada Toma jantada, jantada safada Soltar a putaria Toma jantada, jantada, jantada Toma jantada, jantada Toma jantada, jantada Toma jantada Toma jantada, jantada Toma 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 jantada Transcrição e Legendas Pedro Negri